Outro que, na verdade, é uma exibição de uma peça, da gravação, da leitura de uma peça, leitura encenada de uma peça, chamada Vicente e Antônio, a trajetória de uma amizade. Na verdade, é um texto de autoria do autor e ator Oswaldo Mendes sobre a trajetória da amizade, muitas vezes epistolária, por cartas, entre Antônio Cândido e o homenageado, o celebrado de hoje, Florestan Fernandes, sociólogo, que hoje completaria 100 anos. Nasceu exatamente nessa data, em 22 de júbio de 1920, e teve uma trajetória de imensa contribuição para a formação de uma visão a respeito do Brasil, de uma visão sociológica a respeito do Brasil e dos brasileiros. com uma trajetória importante na Universidade de São Paulo, onde formou uma verdadeira geração de seguidores e de teóricos e de estudiosos do Brasil. Essa nossa exibição, ela, enfim, é um resultado da associação entre o UOL, a Casa do Saber, o SESC, a SBPC e o Grupo Tapa. Do Grupo Tapa, vem o diretor dessa encenação, o famoso, importante, relevante, Eduardo Tolentino. Esse nosso encontro de hoje será seguido, aí por volta das 21 horas, ao final da peça, uma roda de conversa, reunindo o importante crítico brasileiro, Roberto Schwartz, e o psicanalista Christian Dunker, numa apresentação do jornalista Fábio Panunzio. Portanto, não apenas assistam a peça, é uma peça muito emocionante, muito relevante, não é uma leitura banal, é uma leitura criativa, assistam a essa peça, e depois fiquem também para o debate que se segue de um crítico brasileiro, Roberto Schwartz, que testemunhou o desenvolvimento dessa amizade entre Florestan Fernandes e Antônio Cânio. Portanto, nós já vamos começar, feitos os agradecimentos, eu queria fazer um agradecimento especial também à curadora e editora Fernanda Diamante, que também tornou possível esse nosso encontro, além de uma série de outras pessoas, pessoas aqui anônimas que colaboraram decisivamente para que esse encontro pudesse acontecer de forma tão festiva, criativa e artística. Então, nada mais há para anunciar, está feito o anúncio, agradeço muito a sua audiência, a audiência de todos e a todas as instituições que colaboraram para esse evento. Assistam a peça agora, a partir de agora assistam a Vicente e Antônio. a trajetória de uma amizade. Muito obrigado e até lá. Obrigado. 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 Em setembro de 1964, Florestan Fernandes, ao sair da prisão, foi recebido com festa por alunos e professores na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, na Maria Antônia. Na época, não era comum o homem se beijar, hábito que depois se generalizou até ser ameaçado por um certo coronavírus. em 1964, um repórter, ao vê-lo beijar Florestan, perguntou a Antônio Cândido, você e o professor Florestan são parentes? Por quê? É que vocês se beijaram no rosto. Se fosse o senhor, eu ficaria preocupado. Só faz essa pergunta que não tem um amigo para beijar. Sempre que chego ao fim, sei que não terminei. Difícil estabelecer com precisão esse momento. O fim é um ato involuntário. Ponto para se pensar. O avental branco lhe cai bem. Avental ou guardapó? Prático e higiênico. Um uniforme também. Um cientista em seu laboratório é o professor em seu ofício. Um cientista cheio de muitas perguntas e só algumas respostas. É do que você sempre gostou de ser chamado. Professor. como você. É o que fomos. Você mais do que eu. É o que somos. E isso importa? Fomos ou somos? Nada importa se há tanto distanciamento físico no espaço e no tempo. Se relativos eles, relativa também a distância. que seja, de qualquer forma, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. As barras. Ouça. O Antônico, vou lhe pedir um favor que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor que está vivendo em grande dificuldade. Ismael Silva, compositor popular, fez uma revolução no samba do Rio no final dos anos 20, depois dos modernistas em São Paulo. Dizia que o samba não era só pra dançar, mas pra andar e desfilar. Nascia a ideia de escola de samba no bairro do Estácio, onde ele morava. Viemos pra falar de samba? Não é uma ideia. Sabe quem era o Nestor que estava vivendo em grande dificuldade? O próprio Ismael Silva, que tinha acabado de sair da prisão delito de amor. Estava na piora. É o que se pode chamar de um samba em causa própria. Como encontros em tempos de pandemia. Feito conversa à toa. Como um hino à amizade. Se é para o que viemos, esperamos o quê? Quem começa? Você, Antônio. Eu seria Antônio. E eu, Antônio, também. E nós, Florestan. O Antônio era mais chegado nessa coisa de cantoria, de declamação. Há um estranho rapaz de Poços cujo mistério decifrar não posso. Nascido no Rio de Janeiro, será paulista ou será mineiro? Esse enigmático rapaz de Poços. Se serei Antônio, então lhe peço não me roube o verso. Já roubei. E começamos bem com rima rica e pobre também. Sou cândido, mas não cedo à provocação. Para início de conversa, rapaz de Poços, faço uma recomendação que vale por um conselho. Diga lá! Esqueceu? Está nas primeiras cartas que te escrevi. Aspas. Não queira bater papo comigo. Um papinho consiste sempre numa troca de ideias e você sairá perdendo. Eu as roubarei todas. as ideias são como as pombas. Como sou mais velho, dois anos, e primeiro assistente, você é só o segundo, do professor Fernando de Azevedo na Sociologia da USP, tenho o direito de começar com uma pergunta pessoal. A primeira vez que ouvi o nome do Fernando de Azevedo foi do meu pai, que era médico em Poços de Caldas. Um dia, ao voltar de viagem ao Rio, disse que conheceram um sujeito excepcional, Fernando de Azevedo. Você me fez admirar nele o gosto do risco, o amor ao perigo. Não é o que se espera de um educador? E qual é a pergunta, primeiro assistente? Quero saber o sentido desse nosso encontro. Isso eu mesmo respondo, sabendo que um moço daria uma resposta diferente da minha. Simples. É um encontro antes que nos esqueçam. Seremos esquecidos? Se é que ainda se lembram de nós. Se estamos aqui, é porque não fomos esquecidos. Ainda. O que importa mais? A obra ou o autor? Quando o moço, eu não tinha dúvida que era o autor. Talvez porque a imortalidade seja o sonho de juventude. O tempo me fez compreender que as ideias, essas sim, como sementes, elas ficam. E muitas até perdem a autoria e caem em domínio público. Então, mais dia, menos dia, seremos todos esquecidos. Não precisamos nos entristecer. Importa que agora conversamos e vivos somos nesta tentativa de teatro. Eu não tenho nada com isso. A ideia do meu filho, ao ler as nossas cartas, imaginou que elas pudessem enganhar o palco em forma de teatro. Só não disse que tipo de teatro. Teatro à distância. Teatro? Educação à distância. Educação? Pessoas instruídas, não educadas. Máquinas também podem ser instruídas, educadas, não. É isso? A era digital pós-pandemia? Não me pergunte, não me pergunte. Sou um ser atolado no passado. Nunca tive fax, sequer e-mail. Ao contrário de você que escreveu em Máquina Elétrica, eu nunca digitei. Só datilografei toda a minha vida. Mas o teatro é possível? Parece pergunta de agora, mas é tão antiga quanto o próprio teatro. Um dia perguntei a um ator das antigas por que fazer teatro é uma profissão tão difícil. Para sair de casa, conhecer gente e ser menos ignorante, sobrou a última razão como possibilidade. Mesmo que seja possível, para o encontro resultar em teatro é preciso um elemento fundamental. Conflito dramático. Não se esqueça que antes de sociólogo fui crítico literário. E eu, da sociologia, caí na literatura. Somos de um tempo em que não se vivia em gavetas. Podia se estudar, escrever e pesquisar de tudo sem se preocupar com o lugar de fala. Você não pode falar isso. O quê? Lugar de fala. Não é do seu tempo. Ainda bem. A nossa faculdade era de filosofia, de ciências, de letras, de muito mais. de antropologia, de folclore, de história. Você foi se envolver com índios, do Pinambá, você com os caipiras, parceiros do Rio Bonito, você com a imigração sírio-libanês, e os negros. Era tudo misturado. A primeira vez que te vi e conversamos pessoalmente, você lia um livro sobre Buda. E me deu uma aula. A gente já se conhecia. Por carta. 4 de fevereiro de 1942. Sua primeira carta começava se desculpando pela intrometida intimidade e logo me elegia como, aspas, espécie de irmão mais velho. Tinha acabado de entrar na faculdade. Eu não podia ser seu irmão mais velho. Tem razão. Sou filho único de mãe viúva. Viúva? Você seria por toda a vida meu irmão? O único. Naquela primeira carta modéstia não havia. Não? Nenhuma. Representamos um novo espírito de trabalho. Encaramos tudo sob novos aspectos. Alguns jovens como nós encaminham-se para a crítica de análise objetiva que depende de cultura, bom gosto e hombridade. Nada de unilateralismo prejudicial. E caía de pau no pobre cristão de Ataíde. O Alceu Amoroso Lima, pensador católico e um dos mais respeitados críticos literários naquela época. Ah, roubos da mocidade. Eu tinha 21 anos e queria o quê? E você também não deixava por menos. Era demolidor no que publicava. não tenho muita prece. Ainda estou me preparando para depois acompanhá-lo desajeitadamente, é claro, e aos outros da nossa geração. De uma coisa tenho certeza, derrubaremos um espírito dominante de convencionalismos e pseudo-fecundidade. Como se dizia em Poços, pretensão e água benta não fazem mal a ninguém. se não tivesse ambição intelectual, não teria trocado a vida das ruas pela faculdade. Não queria viver como vivia, da mão para a boca. Nada se cria de útil e renovador quando se caminha olhando para a ponta do próprio pé sem perspectiva de futuro, sem um horizonte à frente. E logo você se revelou para mim modelo de homem conto, não exagere. É o que sempre foi. Um homem conto me fez entender a importância da cultura pelas perspectivas que ela abre a quem a procura sem pedantismo. Eu senti como uma vertigem ao compreender que um livro pode conter um universo. Sempre fui, leitor Foraz, mas você me deu um norte. Não jogue tanta responsabilidade nas minhas costas. A gente mal se conhecia. A admiração que despertava era uma unanimidade. Algo me dizia que seríamos bons amigos. E você sabe que a amizade exige tudo. Corria sério risco de se decepcionar. Poderia não responder a minha primeira carta, mas respondi. se não fosse gentil como foi, não o admiraria menos. A amizade que lhe dedico sofreria um choque e você não teria culpa nenhuma. A audácia e a iniciativa foram minhas. não fosse isso, nunca teríamos sido os amigos que fomos. Fomos? Somos. Com a minha timidez, nem sei como juntei tantos amigos na vida. Por isso, agradeço para sempre aquela primeira carta. Não parecia tímido, não, mas inalcançável. Um sujeito refinado, de bons modos. eu, um rapaz do Braz, um pouco rude e desajeitado, me formei trabalhando pelas ruas do centro de São Paulo e você, nas ruas da Europa. Sofri muito preconceito na faculdade por causa da minha origem. Não passava de um vendedor ambulante e a maioria da turma nas ciências sociais era bem nascida. Pare com isso, pare com isso. esse preconceito só existia na sua cabeça. A turma toda te queria muito bem. Depois. Depois? É, quando descobriram que eu levava a faculdade a sério. Daí todos me queriam nos seus grupos de estudo. Claro, eu fazia a maior parte do trabalho para eles. Aproveitadores. É, você que está dizendo. Pensa que era fácil se aproximar de você. Virava um oriço quando se punha a ler pelos cantos. Ninguém se atrevia a chegar perto. e você estava sempre lendo. Precisava tirar o atraso? Conhecimento não se compra em loja. Nem hoje nem ontem. Não havia os tais facilitadores. Como se fosse possível facilitar o conhecimento? Até onde chegam os charlatães? Lembra? Alguns professores nem falavam português e os livros eram todos em outras línguas. Alguns entravam na sala e começavam a dar aula, geralmente em francês, sem se preocupar se todos estavam entendendo. Tive que me tornar poliglota. Não era como certo rapaz de poços que aos 13 anos se apaixonou pelo Fausto de Goethe e lia revistas literárias francesas na juventude. Quem disse isso? você. Se ainda não disse, vai dizer. Havia um oceano me separando da minha geração na faculdade. Por isso fiquei surpreso quando respondeu a minha carta. Por quê? Por quê? O quê? Respondeu a minha carta. Eu já disse, você é que não se lembra. Então, conta de novo. quando abri a carta, duas coisas me chamaram a atenção. O nome e a letra. Nome sonoro de alguém predestinado e musical. O mesmo número de sílabas no prenome e no sobrenome. As tônicas caindo em sílabas iguais. An, An, Florestan, Fernandes. E o similar dos S's, Florestan, Fernandes. Lembro até quando disse isso, falei que não lembrava só pra ouvir de novo. Na faculdade de filosofia da Unesp de Marília, 1986, de Marília. Veja você. O que tem Marília? Ah, nada. Comentário, particular. Eu tenho uma história muito curiosa sobre Marília. Depois você conta, depois você conta, se for o cara. Se não, deixa pra lá. Agora, fale da minha letra. O que te chamou atenção na minha caligrafia? As letras pareciam um batalhão cerrado e aguerrido. Meio inclinadas, bem apertadas e firmes. Difícil de ler no início, mas muito inteligíveis depois que a gente se acostuma. Você me definiu logo de cara pelo nome e pela letra. Errei? Já quanto ao conteúdo da carta. Aí entra a minha parte na história. Eu andava cheio de dúvidas sobre os artigos que escrevia na Folha da Manhã. Sua carta me deu firmeza e esperança porque percebi que estava dentro do espírito da minha geração e não estava traindo meu tempo. Não era sua inteligência que mais impressionava, mas sua humanidade, embora não saiba até hoje qual sobrecede a outra. só tinha um defeito que incomodava. Que bom! Eu tinha um defeito! Ah, modéstia! E não ria, por favor. Quer que eu cite os meus defeitos em ordem alfabética? Está rindo de mim? Não. De mim? Rio do retrato que fazia de mim? O tempo daria razão à imagem que eu fazia de você. Por sua individualidade intelectual inconfundível, você estaria para a nossa geração como Mário de Andrade para a geração dele. Mário era imenso. Quando cheguei a São Paulo em 1936, ainda ecoava a semana de 22 e Mário tinha publicado Macunaíma anos antes. Mais que uma semana de arte, 22 foi um momento de mudança na compreensão do que era o Brasil. Pela primeira vez, outras etnias começaram a dar palpites. Macunaíma, símbolo do modernismo, é um índio que é negro e fica branco. Mais que português, Mário nos ensinou a falar brasileiro, como você. Uma amiga disse que ser aluna de Antônio Cândido é falar Oswaldo em vez de Oswaldo de Andrade. Embora o próprio estivesse mais para Oswaldo do que para Oswaldo. Você não se entusiasmava muito com os modernistas, principalmente o Oswaldo. Onde eu disse isso? Carta sua. Depois de ler um artigo meu, aspas, O Oswaldo não mereceu o trabalho que teve com ele e tão pouco tanta complacência. você disse tudo o que devia, mas o homem estava aproveitando para fazer barulho. Ainda hoje saiu um artigo dele com citações e citações e você foi promovido ou rebaixado, não sei, a assistente do professor Roger Bastide. Fecha aspas. Você e não eu era assistente do Roger Bastide. Um pavão, esse Oswaldo. Sempre pronto para te surpreender. Você não falaria mal de seu compadre. Oswaldo era divertido. Mário não achava a menor graça. Eles nem se falavam. Com Mário a minha relação era de respeito, cerimoniosa. Até porque eu namorava a Gilda que se tornaria minha mulher na casa da mãe dele com quem Mário morou a vida inteira. Gilda e ele eram aparentados. Seu casamento foi na casa dele. Que dia. Minha admiração pelo Mário era maior que por qualquer outro daquela geração. Evidente. Vocês eram almas gêmeas. Só vinha entender isso por um tempo. Em você e nele a mesma obsessão em entender a geografia, os costumes, os hábitos, a fala, a música da nossa gente. Em vez de Europa, Mário se embriagou de Brasil. Como você. Retirado do seu ambiente, o intelectual não tem vida. É planta de estufa que morre precocemente. Isso poderia ser dito pelo Mário. E isso do Mário você poderia dizer. Sempre fui contra a arte desinteressada. A arte tem de servir. O artista não só deve, mas tem que desistir de si mesmo. O princípio da arte desse nosso tempo é o princípio da revolução. Da revolução, da transformação, da ruptura. como o conhecimento. São coisas que aprendi com Mário e você. Nunca fiz o elogio à ignorância como os que se vangloriam de ser alguma coisa na vida sem precisar estudar nem frequentar a escola. Eu não aceitei morrer Vicente. Você era o Florestan que deixou de ser Vicente. E ele era o Mário que fingia ser Florestan. Como assim? Florestan era um dos pseudônimos dele na Ariel, revista de música que ele editava. Como não podia pagar colaboradores, Mário escrevia a maioria dos artigos. Carta do Mar de Andrade a Sérgio Melier, pedindo que convencesse alguns amigos a escrever para a revista. Sem pagamento, naturalmente. Tomei a direção da revista. para piorá-la, torná-la acessível a esse público bunda do Brasil. Fiz uma revista informativa, mais variada, sem artigos pesados, cheia de notícias idiotas e elogio todo mundo. Belo pseudônimo, Florestan. Não se pavonei. Por que não? Na época, 1923, 1924, você ainda usava fralda. Então, esse Florestan não era eu? Não. Era da ópera Fidelio de Beethoven. Florestan, um herói romântico por quem a mocinha da história era apaixonada. Herói romântico. E preso político. Ah, esse era eu. Nos dias da primavera da vida, a felicidade fugiu de mim. Ousei dizer era verdade e as prisões foram minha recompensa. Eu falava isso? Cantava. Se eu soubesse disso na época, que Mário usava meu nome como pseudônimo. Seu nome? Nome do herói de Beethoven, que por acaso era também meu. Esse meu nome foi homenagem da minha mãe a certo Florestan, motorista de Praça do Brás, que ajudava muito ela. Como era um nome esquisito, minha madrinha, Dona Hermínia Bresser, me chamava de Vicente. E pra todos fiquei sendo Vicente. Se eu soubesse que Mário de Andrade queria ser Florestan, farei o quê? Primeiro, contaria pra Dona Hermínia, que não me chamaria mais de Vicente. Fina como era, ficaria toda orgulhosa de saber que eu tinha o nome de herói de Beethoven. Segundo, teria eu mesmo me apresentado ao Mário. Muito prazer, eu sou Florestan. Ele cairia duro pra trás. Um fantasma! Não ficaria esperando a sua boa vontade. Não vem não senhor. Não, não. Na primeira oportunidade que tive, eu te apresentei pro Mário. Ah, é, precisei ficar pedindo. Me apresenta pra ele. Ô Cândido, me apresenta pro Mário, Cândido, me apresenta. No Teatro Municipal. Fiquei com a perna bamba quando ele disse que já me conheço. Leitor dos meus artigos. imagina, Mário de Andrade lia o que eu escrevia sobre folclore. Logo, ele que sabia tudo de folclore, de música, de tudo. Um baita elogio. Ainda mais vindo dele, que não era de Bajular. Eu tinha 22 anos. Mal tinha deixado de ser Vicente. Ainda estava me acostumando a ser Florestan Fernandes. Mário é um desses essenciais. Quando era ninguém, Antônio Carlos Jubim, o Tom Jubim, foi marcado pelos conselhos de Mário a um jovem compositor. Ele diria, olha, se você não tiver nenhum talento, faça música brasileira. Se tiver algum talento, faça música brasileira. E se você for um gênio, faça música brasileira. Quando da brisa no açoite, a flor da noite se acurvou, fui encontrar com a maroca, meu amor. Eu senti na alma um golpe duro, quando ao muro já no escuro, meu olhar andou buscando a cara dela e não achou. Minha viola gireu, meu coração estremeceu, minha viola quebrou, meu coração me deixou. De novo. Minha viola gireu, meu coração estremeceu, Minha viola quebrou, meu coração me deixou. Você tinha pressa para tudo. Depois eu viria a entender. Era Florestan querendo deixar de ser Vicente. E a precocidade das suas atitudes intelectuais me preocupava. Ah, você é que era exemplo de precocidade. talvez esse tenha sido um dos problemas na minha formação. Não me conformava em ter saltado tão cedo para a agitação das ideias. Fui arrastado pelas circunstâncias. Melhor ter ficado quieto mais tempo consolidando ideias que só depois se cristalizariam. Lembro bem do que me disse. Se você puder, se não se vir obrigado a escrever por necessidade imediata, guarde uns anos de silêncio ou de produção limitada. Eu não podia. Eu sei. Soube depois. Até entrar na faculdade, depois de fazer o curso de madureza, tudo que tinha aprendido foi por mim mesmo. Não passei do segundo ano primário e tive sempre desde os sete anos que conciliar as necessidades do espírito com as da vida material. Escrever nos jornais era um jeito de deixar o comércio e me dedicar à faculdade. E eu devo isso a você. A mim, não. Ao Sérgio Milié. Tem razão. Um modernista. Mais ou menos. Como ele passou anos estudando na Europa, Milié tinha dificuldade com o português. Por isso, na semana de arte moderna, Laphoy, e no municipal, falaram uma poesia em francês. Acharam que era protesto, um ato de ruptura. Bobagem, ruptura, coisa nenhuma. Ele falava mal português mesmo. Uma figura. Quando fui chorar as pitangas para ele, o Milié se negou a me arrumar emprego na biblioteca municipal. Florestan, não queira ser funcionário público. Eu te arrumo um emprego e você acaba com a sua vida. Eu lhe ofereço uma coisa melhor. Você vai colaborar com o jornal O Estado de São Paulo. E como eu ganhava por artigo, escrevia um atrás do outro. Depois, comecei a publicar também na Folha da Manchina. Você me apresentou ao Hermínio Saqueta. E você punha todos nós no chinelo. Ninguém publicava tanto quanto você. Não era pressa, era sobrevivência. Eu tinha esperança que a minha vida, no final das contas, não fosse uma batalha perdida. Certamente não foi. Você também vivia preocupado comigo? Bastante. Bastante. Sentia você se afastando da sociologia. Uma vez lhe disse e voltei à carga que poderia conciliar literatura e sociologia de um modo muito proveitoso, fazendo o que alguns alemães chamavam de sociologia da cultura. E você era uma das pessoas em melhores condições de fazer carreira brilhante e rápida nesse campo restrito e inexplorado no Brasil. De certa maneira, ouvia sua preocupação. A gente se envolvia em toda atividade cultural. Cinema, música. E agora, teatro. Teatro com o qual contraí uma dívida nunca paga. Na formação da literatura brasileira, eu não encontrei lugar para o teatro nas quase 800 páginas do livro. Percebi ao sair a primeira edição em 1957. Prometi corrigir nas edições seguintes. Ficou na promessa. Com isso, até hoje, a literatura brasileira ignora o teatro. Pense na literatura inglesa sem Shakespeare. Na francesa, sem mulher. Na alemã, sem Goethe, Brecht. Na russa, sem Tcherno. Mas, na literatura brasileira, não há lugar para a Anchieta, Nelson Rodrigues, Pleno Marcos. Para ver o tamanho da minha dívida. Outra falha no livro, eu me redimi. não dava muita importância ao machado de Assis Romântico. Preconceito? Sectarismo juvenil. Importante era o machado de Brascubas, não o machado de Helena. Devia ter lembrado uma coisa bonita que li quando tinha uns 15 ou 16 anos numa revista francesa que existe até hoje, chamada Europe. Ah, não disse. Adolescente, Cândido lia em francês. Adolescente, eu bom e me entendia ainda com português. Você sempre foi bom de português. Não me interrompa, por favor, não me interrompa. Diria eu que sabe em moda, no começo dos anos de 1930, uma literatura proletária feita para operários. Um escritor francês protestou, não existe literatura para operário. Por que discriminá-lo? Então fez uma experiência. No bairro onde morava em Paris, deu a pessoa simples para ler a literatura proletária feita na Rússia na época. Romance sobre a vida dos trabalhadores russos. As pessoas devolveram os livros sem nem ler. Eram muito chatos. Daí deu Balzac, Zola, Stendhal e aquelas pessoas simples adoraram. Errado pensar que ao pobre é preciso dar uma literatura feita para pobre. O que o pobre quer é boa literatura. Só isso. Como já dizia aquele seu amigo Oswald de Andrade, o populacho gosta de biscoito. O resumo da ópera é que eu me redimi e me entendi sobre Machado de Assis, mas arrastei para sempre a minha dívida com o teatro. Teatro pós-dramático. Já ouviu falar? Creio que é isso que estão experimentando aqui. Teatro pós-dramático? Não, não ouviu. Como o lugar de fala o pós-dramático só surgiu depois que você partiu. Pós-dramático ou pós-moderno? Do moderno eu me lembro. Do pós só vanamente. No pós-dramático fábula, personagens, ação, conflito, tudo isso é coisa do passado. Quer dizer, então, que no teatro pós-dramático fale tudo. Tudo é teatro. E o teatro pós, simplesmente pós, pós qualquer coisa, pós-vida? Será isso que estamos experimentando? Se entre nós não houve conflito à nossa volta, conflito foi o que não faltou. Alguns dramáticos. Existe aí uma possibilidade de teatro? nasci em plena guerra mundial. A primeira. Depois, duas ditaduras. Na do Estado Novo de Getúlio Vargas, eu estava chegando a São Paulo para entrar na recém-criada Universidade de São Paulo. E logo entrei na resistência à ditadura. Eu me debatia entre trabalhar e estudar contra a vontade da minha mãe, que é analfabeta, temia que se eu estudasse teria vergonha dela. Quando se é muito jovem, dois anos fazem diferença. Em 1937, eu já tinha 19 anos. Eu ainda era o Vicente querendo ser florestal. Você fazia política sem precisar de partido, ao contrário de nós outros. Eu não me ligava nas disputas dos grupos políticos. Militei do meu jeito a vida toda. Não tenho temperamento político, nem espírito associativo, nem ânimo combativo. Nunca tive. Sou a própria negação disso tudo. Você pode perguntar, então, por que passei a vida envolvido na política? Por consciência do dever. Interesso pelas ideias políticas, sobretudo pelos ideais políticos. A segunda ditadura, a de 1964, enfrentamos juntos. Você mais que eu. Graças à literatura, fui poupado pela repressão. Acredite se quiser. Por que eu não acreditaria? No dia 2 de abril de 1964, portanto, dois dias depois do golpe militar, eu vinha subindo aqui à rua Doutor Vila Nova, aqui em frente ao teatro, e ao virar na Maria Antônia, uma multidão de alunos vinha no sentido contrário. Professor, volte, não estão deixando ninguém entrar na faculdade. Eu falei, eu vou entrar. Quando cheguei na porta, um soldado me barrou. O senhor é professor aqui? Sou. Qual a sessão? Letras. Ah, bom, letras, pode entrar. Eu achei aquilo sintomático. Graças a isso, eu fiquei resguardado e pude ajudar na resistência. Você que agitou aquela festa para mim na faculdade quando saí da cadeia e me recebeu com um beijo. Não, não só eu. Dedicar tantos anos ao curso de letras na faculdade de Assis me afastou da agitação dos primeiros anos da década de 1960. Quando voltei do interior, logo veio o golpe, de modo que a repressão não tinha ideia de quem eu era. Em seguida, fui dar aula na Sorbonne, em Paris. Não há o que lamentar. Não, não lamento nada. Só digo que a ditadura de 1964 nos atingiu de formas diferentes. Foi mais violenta com você e sua família de quem teve de se afastar. Em suas circunstâncias, a história avança inexorável e exige que não abandonemos a utopia que dá sentido ao ato de existir. É a utopia que nos faz ascender acima dos nossos limites. E é preciso estar atento porque a qualquer momento a humanidade é capaz de reverter aos piores padrões da barbárie. interessante que quando a gente se conheceu não falávamos de política que eu lembro. Nem adiantava. Você apostava que sua turma era dona da verdade? Se não éramos donos da verdade, éramos com certeza os principais acionistas. sempre houve polarização. Pelo menos desde os anos de 1930, uma década de radicalização no Brasil e no mundo. Os intelectuais tiveram que optar entre ser liberais ou fascistas, comunistas ou anarquistas. Um amigo, Paulo Emílio Salles Gomes, chegava a dizer que era melhor ser claramente de direita do que não ser nada. E os comunistas ou eram stalinistas ou trotskistas. Eles nem se olhavam na cara. Um amigo do Partido Comunista, quando sou que eu andava trotskistas como Hermínio Saqueta, deixou de me cumprimentar. Ser chamado de trotskista era um xingamento dos piores. Muitos nem sabiam o que queriam dizer. Achavam que era sinônimo de salafário, delator, coisa parecida. Trotskista! Trotskista! Truquitista! Trotskista! Trotskista! Truquitista! Truquista! 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 Hoje você acha graça, mas quando o Saqueta me convidou, você não queria que eu entrasse no grupo trotskista, porque intelectualmente não seria bom. Você logo confrontaria as divergências do grupo e foi o que aconteceu. Tanto que depois, quando quis se afastar, concordei. Defendi que se dedicasse ao trabalho acadêmico. E não estava errado. Na atividade intelectual, faria algo mais produtivo e importante. Um intelectual divergente, que fizesse o que você fazia na sociologia, teria uma ação de natureza política, ainda que não partidária e específica. Você sempre me conheceu melhor que ninguém. Foi um tempo de grandes esperanças. E quando penso nos jovens de hoje, lamento que não tenho vivido as expectativas eufóricas e enganadoras do meu tempo, nosso tempo. Até que você ingressou no Partido dos Trabalhadores. Quarenta anos depois. No PT, você estava mais à esquerda e eu mais à direita. Não use essa palavra a seu respeito. Não estou dizendo que eu era de direita, mas que num partido de esquerda, eu estava mais à sua direita. Não use essa palavra. Está bem, está bem, está bem. Não se irrita. Eu não estou irritado. Está. E quando pede a paciência, é agressivo e duro. Nunca fui agressivo com você. Nunca. Comigo, não. Por que ser simpático como quem não tem simpatia nenhuma? Aquele ministro da justiça, da ditadura, que não queria liberar meu passaporte para eu ir à Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, lembra? Gama e Silva. Gama e Silva. Primeira assinatura depois do general-presidente no famigerado AI-5, ato institucional que ele mesmo leu em rede nacional de rádio e televisão, anunciando o fim de todas as liberdades públicas e individuais do país. 13 de dezembro de 1968, data que consagrou a má fama da sexta-feira 13. Antes disso, meses depois do golpe militar de 1964, Gama e Silva ganhou a reitoria da USP. E qual foi o primeiro ato dele como reitor? Elaborou a lista de professores a serem processados em um IPM. Inquérito Policial Militar. Que culminaria na sua prisão. O Fernando. Qual? Henrique. Fernando Henrique Cardoso. Escapou da prisão e foi dar aula em Santiago do Chile? No que fez muito bem. Ele insistiu para eu ir também, que as portas estavam abertas para mim. Mas era uma escolha difícil ficar ou sair do Brasil naquele momento. Por favor, leia os trechos da carta que escrevia ao Fernando em 11 de julho de 1964, três meses depois do golpe militar. Melhor você mesmo ler. A carreira internacional é compensadora, mas demasiado onerosa. Desenraiza e desossa a pessoa. Ficar enterrado aqui também é mal. Perdemos perspectiva e o que é pior, acaipiramos a nossa escala de grandeza, tanto a científica quanto a humana. É claro que o raciocínio não vale para as emergências. Nestes casos, a saída internacional é a única viável. Meio de sobrevivência é a tábua de salvação. contudo, para durar o menos possível e ser em tempo colocada em termos normais da carreira científica de cada um de nós. Ir para o estrangeiro, que sempre foi um dos traços do nosso provicianismo intelectual, está se convertendo em ideal de vida. Sempre batalhei para que o pessoal saísse quando pudesse aproveitar a saída. Agora, parece que se fixa uma tendência. O especialista de valor é o que pode sair. Isso é horrível. Logo depois de enviar essa carta, você seria preso. Se tivesse indo para Santiago, poderia ter iniciado uma carreira acadêmica na América Latina, como Fernando e alguns outros. No Chile, Argentina, Uruguai, as ditaduras militares só viriam depois da brasileira. Eu já entendia naquele momento que a sociedade brasileira era um tipo extremo do capitalismo dependente. Aqui estavam tanto os aspectos mais arcaicos quanto os mais modernos do capitalismo dependente. O presente do Brasil continha o futuro de outros países da periferia do capitalismo mundial incapazes de encaminhar-se diretamente para o socialismo. Então, eu escolhi permanecer na minha carreira de sociologia 1 da USP até ser aposentado compulsoriamente em 1969 graças ao AIC. Fernando Henrique chamava o Gama em Silva de inculto e fanfarrão. Inculto, sim. Mas fanfarrão era elogio. Quando ele disse isso, em carta de dezembro de 1965, no fundo, o Gama é boa pessoa, presa por ambições incondidas e safadeza com gênero. Fecha aspas. Boa pessoa, sabe o que o poeta Bertolt Brecht desejava para certas boas pessoas na Alemanha nazista? Uma boa morte. Para falar mal de alguém, basta chamar de boa pessoa. Vou usar isso. Mas, enfim, por que estamos falando dessa boa pessoa? Luiz Antônio da Gama e Silva. Certas pessoas devem ser lembradas pelo nome completo. Antônio, ele também. Antônio dele tinha circunflexo, o meu não. A história é a seguinte, recebi convite da Universidade de Colômbia, mas não podia viajar aos Estados Unidos porque a ditadura não me dava o passaporte. Os americanos aproveitaram uma visita do Magalhães Pinto, então, ministro das Relações Exteriores, para pedir a liberação do meu passaporte. para fazer média com os americanos, o ministro banqueiro falou com o ministro da Injustiça, que dias depois me chamou ao seu gabinete. O fanfarrão me recebeu de braços abertos, sorrindo, vem cá, mestre dos mestres, me dê um abraço. não nos deixar de hipocrisia, o senhor não gosta de mim e nem eu do senhor, só vim aqui pegar um documento que é meu de direito. Ele fechou a cara, eu peguei o passaporte, saí sem dizer obrigado, você quer o quê? Você sempre foi um talento, teve um talento especial para criar um escândalo construtivo. O que é isso? Escândalo construtivo? Lembra do Murilo Mendes? O poeta? Ele. Certa vez estava no Teatro Municipal assistindo um concerto. O concerto lhe pareceu tão ruim que ele se sentiu ofendido e abriu de estalo o guarda-chuva no meio da plateia. Paf! Foi um susto geral que interrompeu o concerto. Mas eu não seria capaz de uma coisa dessas. Seria. Admiro pessoas como você e o Murilo Mendes capazes de criar o escândalo reparador. Escândalo reparador? Dizer o que tem para dizer quando coisas essenciais estão em jogo. É essa imagem que você faz de mim? Uma das imagens. Tenho mais de uma? Você sempre foi um militante solitário e incansável na defesa da escola pública, nos estudos sobre índios, negros, imigrantes. Não precisava pertencer a partido nenhum. Você sozinho era um partido, Florestan. Você me chamou de Florestan. É o seu nome, não? Ou prefere que eu chame de Vicente? Não foi fácil recuperar o meu nome. Eu estava condenado a ser Vicente sem direito nem a própria identidade igual a tantos brasileiros que nascem e vivem nas beiradas. Sua filha Heloísa escreveu uma coisa bonita sobre isso na dedicatória da tese de doutorado dela. Ela a dedicou a duas pessoas, ao Vicente e ao Florestan. O primeiro por ter feito de tudo para poder se tornar o segundo. ser Florestan foi um longo caminho. Quanto camadas devem caminhar antes de chamá-lo um homem? Sim. E quantos marcos devem voar antes de dormir no marco? Sim. E quantos vezes devem voar antes de que se ever bem? a resposta minha amiga está voando no vento a resposta está voando no vento a resposta Abril de 1976 Foi bom ver seu sorriso dentro daquela gaiola de vidro no aeroporto. E Gilda com você formava um lindo casal. Estávamos partindo de Nova York e você chegando. Mais uma temporada em ninguém. Te achei triste atrás daquele sorriso que nos devolveu através da parede de vidro que nos separava. Não era tristeza. Eu estava me perguntando o que fazia da minha vida. Você sempre foi muito querido em todas as universidades que trabalhou. Nos Estados Unidos, na Alemanha, Canadá, México. Tive vontade de mudar meus planos e me juntar a vocês. Joga tudo para o alto. Você sempre me socorreu na minha solidão. Desde que fui a Paris pela primeira vez. Estava vagando pela cidade sem paradeiro. E de repente com quem eu topo? Você e Gilda. Imaginam o nosso espanto. Mas vocês sabiam que eu estava em Paris. Não, só que estava na Europa, não em Paris. Na minha cabeça você estava na Alemanha. De onde, aliás, mandou uma carta para a Miriam, sua mulher, com um pós-escrito horroroso. Eu não me lembro de pós-escrito nenhum. Quando o Miriam me mostrou essa carta, eu tive que conter o riso. Mas o que foi que eu escrevi de tão engraçado? Não tinha graça nenhuma. Mas se caísse em certos ouvidos. Ah, mas o que eu escrevi? Literalmente. Literalmente. Aspas. Na Alemanha comprei uma caneta Mont Blanc para mim. E um aparelho de picar cebola e alho para você. A Miriam adorava cozinhar. E ela também. E cada um tinha suas coisas. Isso foi em setembro de 1965. Ninguém o acusaria de machista ou coisa pior. Eu amava as mulheres. Desde que nasci, fui cercado por ela. Isso como você. Quando sua primeira filha, Luísa, nasceu, você ficou abobado. Até agradeceu. Me escreveu dizendo que precisava de muitas mulheres nas costas para ter juízo. Verdade. O diabo é se viessem muitos filhos e só mulheres. Na carta você disse outra frase daquelas que, para os ouvidos de hoje, também soaria mal. As mulheres são uns anjos, mas produto ruim para colocar, aí está. Não se esqueça que eu era só um rapaz do Brás que trabalhava no comércio colocando produtos médicos e farmacêuticos no mercado. E você contava que um conhecido seu, aspas, homem muito cheio de métodos, está com oito encostadas. O caso é que oito das oito filhas dele, sete já tinham noivos. E justamente a mais velha, que se chamava Maria Antonieta, veja só, estava encalhada. Sem arrumar um herói que se encantasse por ela. Mas também com esse nome. E Maria Antonieta estava chegando aos 30 anos, perto de se tornar uma balzoaquiana. E as irmãs não podiam nem pensar em casamento enquanto Maria Antonieta não se casasse. Veja só o tamanho do enrosso que o pobre pai estava metido. E a história dele te assombrava. Claro. Qual pai naquela época não pensava em casar a filha desde que ela nascesse? Ficava uma espécie de tristeza e de ansiedade bulindo com a gente. Os meninos davam menos preocupação. Eu via por mim, lembrei do meu passado e como sempre me arranjei. As meninas também se arranjavam. Mas para elas era muito pior. Havia até tragédias nas suas histórias. E as mulheres nascem para o amor. E os homens sabem disso. E alguns abusam. Levam o amor a uma prática cheia de perversidade. No lado delas há muito amor e muita tristeza. Em grande parte. Eu sei de quem você está falando. Eram tempos terríveis para as mulheres. E aí, Nassal? Sua mãe é uma dessas mulheres marcadas pela perversidade dos homens. Quando ela ficou grávida de você... A gente estava falando do nosso encontro em Paris. Quando ela ficou grávida de você, ela se recusou a abortar. E quando você nasceu, a dona Emínia Bresser de Lima, na casa de quem ela trabalhava, quis te adotar. Filho não se dá. O que se dá é cachorro. Ela nem avisou seu pai. Meu pai tinha morrido. Não é verdade. Estou te dizendo. Não é verdade. Nas suas coisas foi encontrado um pequeno cartão com o nome dele. Galileu. E um endereço. Ninguém sabe se você o procurou um dia. Para quê? Depois de velho, eu iria procurar alguém que tinha morrido há tanto tempo. Mas você o procurou. Quando nasci, eu não estava sozinho. Havia minha mãe. Porém, a soma de duas fraquezas não compõe uma força. Éramos varridos pela tempestade da vida e o que nos salvou foi o nosso orgulho selvagem. Orgulho selvagem e tenacidade. Tenacidade. Há quanto tempo eu não ouvi essa palavra. Mais que obstinado, você sempre foi tenaz. O que lhe dava, às vezes, certo ar de melancolia ou tristeza. Não sei ao certo. Às vezes, ficava incrível. Mas era um modo meu de encarar as coisas. Mas tudo se desfazia na sua presença. Até hoje, acho que o nosso encontro no Boulevard Saint-Germain não foi obra do acaso. Vocês, Gilda, deviam saber que eu estava em Paris e foram me procurar. Juro que não. Jura por quê, hein? Me fez um bem danado te ver exemplarmente maduro e sereno depois de tanta tribulação um ano antes. A sua prisão em setembro de 1964 foi uma agressão não só a você, mas a toda a vida inteligente do país. E a própria direção da universidade se pressou ao papel de algoz dos colegas, conduzindo um inquérito policial militar. Fiquei pouco tempo preso. De todo o mal que me fizeram, ficou só a emoção de ver vocês, professores e alunos, me recebendo na nossa faculdade da Rua Maria Antônia. Aquela foi mesmo uma grande festa. Foi quando nos beijamos no rosto e o repórter perguntou se éramos irmãos. Um ano depois, outra emoção foi encontrar você e Gilda em Paris. Eu estava perdido, sem saber para onde ir. Você conhecia a cidade, me mostrou tudo o que eu precisava ver e ainda me ofereceram um jantar de príncipe. Gentis, como só vocês sabiam ser. Éramos amigos, não? Desde que entrei na universidade, nunca mais você deixou de estar presente na minha vida. Nos momentos mais improváveis, nas minhas aflições, lá estava Antônio Cândido de Melo e Souza. Como naquele encontro silencioso no aeroporto de Nova York. Apesar dos sorrisos mudos, Gilda e eu vimos tristeza em seu rosto, iluminado e subitamente feliz. Não era tristeza. Chame o que quiser. Desencanto, talvez. Os amigos que fiz fora do Brasil me tratavam com uma cordialidade e um carinho que só aumentavam quando percebiam que eu estava lá por pura amizade, não à procura de emprego. Acontece que eu não sentia nenhuma identificação profissional com eles. E o pior é que essa gente tão querida, da olhada de perto, me afastava de qualquer veleidade profissional. Mas naquele momento, abril de 1976, o Brasil não era o melhor lugar para desenvolver um trabalho acadêmico. A única possibilidade de trabalho só viria muito depois, imagine, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, graças a Dom Paulo Evaristo Arles. Por isso insisti que ficasse mais um tempo no exterior. Enfim, o que fazer com um sociólogo socialista frustrado para sempre pelos embates da vida? Agora está sendo dramático, teatral. Pode ser, pode ser. Ao ver você e Gilda no aeroporto, mesmo de longe, senti uma ponta de alegria da qual nunca me esqueceria. Por instantes, fugi do cotidiano. Como você disse, meu rosto se iluminou. Logo voltei para a realidade e te escrevi uma carta. Posso ler? É sua, não é? Tá. Depois que lhe enviei, deixou de ser minha. Leia. Já dei o que devia e o que podia. Faço parte daquelas maçãs que, segundo você contava, Chaplin gostava de derrubar das árvores. Não se trata de pessimismo, porém, de uma convicção certa de que cada qual tem o que fazer dentro da própria geração. Era hora de passar o bastão para outros e ficar em segundo plano. Eu estava preparado para isso. Aliás, sempre fiz tudo que esteve ao meu alcance para ter a quem passar o bastão. Foi uma pena que esse ato intermediário se convertesse em final de opereta. Todavia, ninguém escolhe a própria história e sequer faz a própria biografia. Não sei o que fazer e para onde me voltar. Se tiver alguma ideia nova, muito bem, tentarei persegui-la e fazer um trabalho novo. Caso contrário, tentarei fazer o que aconselhei ao doutor Fernando, de quem fomos assistentes no início da nossa amizade, das nossas carreiras na USP. Qual o conselho que você deu ao doutor Fernando de Acevedo? Receber a transição para a velhice com a serenidade que for possível. O diabo é que é quase impossível ser sereno em nosso país por mais que uma pessoa queira manter-se imperturbável. Veremos. A vida continua. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós. Por mais intensa e profunda, a amizade não nos vale para muita coisa. Não é verdade. De que lhe serviu a minha amizade? Tanto que não dá para medir. Serviu para discutir os caminhos do mundo, da universidade, do país? É para isso que serve a amizade? Para um jantar em Paris? Um cinematográfico encontro no aeroporto de Nova York? Trocar ideias sobre tudo e sobre coisa nenhuma? É para isso que serviu ser meu amigo? Serviu também para isso, claro. Entenda. Entenda que não te acuso de nada. Não poderia. Estamos aqui a não sei quanto tempo falando de nossa amizade, de cartas, ideias, pessoas, momentos compartilhados. E eu me pergunto se é isso a amizade. A nossa amizade. É isso e muito mais. Nem seu analista saberia responder. Como sabe que fiz análise? Meu filho te contou? Tanto faz que ele me contou. Está pondo em dúvida a nossa amizade? Estou. Você não é meu amigo. Você é meu irmão. Amigo, às vezes. É melhor que irmão. Eu não sei o sentido dessa cena. Nem eu. Envelheção. Acha que não sabemos o que é amizade? Tenho certeza. E tudo isso que se falou até agora? Palavras, palavras, palavras. Não, engano o senhor. Não foram só palavras. No momento em que mais precisou de mim, você me deu as costas. Nunca lhe dei as costas. Não só para mim. Para todos que estavam à sua volta. Foi depois de uma de suas temporadas de aulas no exterior, Estados Unidos e eu. Estou errado? Naquele encontro silencioso no aeroporto de Nova York, você percebeu que o nome estava bem. Os amigos percebem. Seu casamento com Miriam estava em crise. Nossos filhos já estavam todos criados. Não fazia sentido manter a imagem do casal feliz. Casal feliz. Amigos, sim. Muito amigos. Até o fim. Por que ser infeliz no casamento? Não gosto do rumo dessa conversa. São coisas muito pessoais. Miriam já havia se dado conta disso há muito tempo. As mulheres intuem antes da gente. Foi numa visita à família, no final de ano. Ela insistiu para eu deixar a Universidade de Toronto voltar ao Brasil e aceitar uma bolsa na Fundação Volkswagen, que garantiria um período de tranquilidade financeira. Eu já havia recusado a oferta melhor da Fundação Ford quando ela financiou a criação do SEBRAP. Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Criado por seus amigos, que estavam todos lá. Bolsinha, Fernando Henrique, Otaviani, Chico de Oliveira. Até você. Até eu. Talvez eu tenha errado em me colocar de forma radical. Mas não poderia ter agido de outro modo. Miriam compreendeu minha recusa e essas responsabilidades de trabalho no Brasil. E corajosamente segurou a família enquanto escolhi trabalhar no exterior. Até que se cansou. Desculpe, mas não vou escancarar a minha vida pessoal. Miriam simplesmente saiu de casa. Não insista. E mesmo separados, ela esteve sempre presente. Foi o que te salvou. Quem o dia não quis morrer de amor? Eu quis. Uma paixão tardia por uma aluna. E de repente você estava sozinho. Saúde ruim. Cirrose. Graças a uma hepatite C contraída numa transfusão de sangue. Já ouvi que viver cansa. Não. Não é a vida que cansa. É a impossibilidade de viver. Por doença ou por amor. No que me toca, quero viver até cansar. Até o cem. Ou quase. Há sempre um momento em que a gente se pergunta o que fez da vida. E eu tive esse momento. Quando me vi numa casa enorme sozinho. Miriam tinha ido embora. Os filhos também. Certa noite eu não consegui pregar o olho. O pensamento desconexo. Engoli um punhado de comprimidos com uísque e dormi. De manhã, a senhora que preparava o almoço e arrumava a casa estranhou que eu não estivesse em pé. Miriam estava fora de São Paulo. Por uma estranha intuição, ela telefonou. Já bati na porta, mas ele não acordou. Ouviu da senhora que inutilmente tentou me acordar. Miriam ligou para nossa filha Heloísa que chegou e chamou uma ambulância. Foi o que me salvou. Nessas horas é que me pergunto de que servem os amigos. Não para isso. Solidão não se compartilha ou não é solidão. Mas talvez se estivéssemos mais próximos. É, talvez não existe. E você não estava em São Paulo. Devia estar na sua casa em Poços de Caldas ou no Rio, não sei. Você teria morrido sem um gesto ou uma palavra minha para impedir. E questionei a nossa amizade. De que adiantaria termos sido tão amigos? Irmãos. Irmãos. Você é dois anos mais velho. A gente aniversariava quase no mesmo dia. Julho. Eu dia 22, você dia 24. Já havia experimentado a solidão no frio do Canadá, longe da minha família, do meu país, da minha faculdade. Caí em depressão e só me livrei dela aceitando o convite dos amigos para jantar em suas casas. Era uma solidão diferente da qual se pode falar sem constrangimento. Não uma solidão que nasce da falta de sentido na vida. Eu só havia vivido coisa parecida quando criança. Quando era Vicente. Mas então eu não estava sozinho. Havia minha mãe. Não há maior solidão que a vida familiar. A gente aprende isso quando pequeno. E depois esquece. Chegando aos 60 anos, pensei, eu tenho uma vida vivida. Isso é importante. Agora é preciso ver qual o meu horizonte intelectual, porque a idade não é um valor. Pode-se viver vegetativamente ou de forma criadora. As cirroses já me impunham cuidados demais e eu me atirei mais ainda no trabalho. Eu não tinha mais tempo para perdê-la. Perto de você, todos nós éramos arrematados bichos preguiça. Impossível te acompanhar. Eu não sei onde você encontrava tempo para tanta coisa. Com 22 anos eu escrevia na revista Sociologia, no Estadão e na Folha da Manhã. Naquela época, São Paulo era uma cidade promissiana. O fato de alguém publicar um artigo no Estadão e na Folha no mesmo dia, era como se tivesse ido à lua e voltado. Isso dava à pessoa uma notoriedade que ninguém, naquele momento, ganharia ao longo de uma carreira de 20 ou 30 anos, nem publicando três testes. Seus artigos sobre literatura eram tão bons que cheguei a te proibir de fazer crítica literária regularmente para não estragar o meu cartaz. Foi o trabalho que me salvou da depressão e da convivência com a Cia Rosa. Ele não me deixava pensar em bobagem. O que te curou não foi o trabalho, nem médico algum. Foi a política. Na campanha eleitoral de 1986, já comecei a me sentir outro. Quando soube que você sairia candidato a deputado federal, demorei para acreditar. Não sei porquê. Fez política a vida inteira. Não dentro de um partido. Partido que você ajudou a fundar e nem me convidou. Pra quê? Eu já disse, você sozinho era um partido. Difícil te imaginar com carteirinha de partido. Difícil me imaginar não seguindo a minha própria cabeça. O partido já tinha alguns candidatos ligados à universidade, mas todos jovens. Precisavam de alguém da sua estatura. Não sabia que era questão de estatura. Júnior, meu filho, sempre ele, me convenceu a ir falar com o presidente do partido. Luiz Inácio. O próprio. Que me convidou formalmente pra concorrer a deputado constituinte pelo partido. Perguntei que ajuda teria. Nenhuma. Ele respondeu. O partido não tinha recursos. Teria que me virar sozinho. Foi o que me convenceu a ser candidato. Não aceitaria, mesmo simbolicamente, que os trabalhadores pagassem a conta. Fiz uma campanha igual aquelas do passado. Com a de defesa do ensino público nos anos 50, que mobilizou as pessoas pelas ideias e por nenhuma outra razão. Foi a oportunidade de fazer a grande síntese da sua vida, fundindo pensamento e ação política num contexto do mais sério interesse nacional. Logo ficou claro que o que te faltava era uma boa agitação política. Ela faria mais pela sua saúde que todos os médicos e medicamentos. Senti confiança quando fui ao banco levar a contribuição mensal do carnê de sua campanha e ouvi da bancária, da funcionária do banco. Ah, Florestan Fernandes, um bom candidato. Finalmente você fazia parte de um partido. No carro, depois que aceitei ser candidato, meu filho perguntou por quê. No Brasil, nunca haverá um partido de fato socialista, como sempre desejei. Naquela altura da vida poderia ser útil em uma assembleia constituinte, numa tentativa de demonstrar minha coerência e lealdade para com o movimento proletário. Com 66 anos eu faço o que posso ou não farei nada. Se falhar, falharei com boas intenções. Você foi o segundo mais votado do partido na eleição de 1986, quase empatado com o clínio de Arruda Sampaio. Em Brasília, tive uma conversa cordial com o presidente do partido e lhe disse Tenho poucas qualificações. Não sou político profissional, mas me orgulho de participar desse processo do PT. Sou filho único de mãe solteira, analfabeta e empregada doméstica. Fui engraxado e dei duro desde criança para estudar e chegar até aqui. O trabalho é boa escola, mas é a cultura que lhe dá sentido e eu precisei ir atrás. Portanto, em matéria de origem e vida difícil, o páreo entre nós é duro. Você disse isso para ele? Ele riu. Você é um intelectual com todo requinte que a cultura das classes dominantes pode proporcionar, mas nunca perdeu uma profunda identificação com os espoliados. Uma raríssima combinação que faz de você o raro exemplo que é. Fui criado como filho de gente abastada. Meus pais me colocaram com o larinho engomado e me educaram na prática e da arte de mandar. Mas quando cresci, olhei a minha volta e me recusei a ficar entre os da minha classe. Eu me recusei a dar ordens e a ser servido. Deixei a minha classe para me associar às pessoas consideradas inferiores. Bertolt Brecht O fato é que sua independência não combinava com disciplina partidária. Jamais poderia imaginar você sendo patrulhado por ninguém. O partido não pode se queixar de mim. Claro que tinha minhas divergências. Todo partido político precisa ter correntes em conflito para que haja democracia interna. E desde que ingressei no partido, eu seguia a sua marcha. Mas se essa marcha se revelasse deficiente ou indesejável, eu voltaria à minha condição de militante solitário. Você se tornou um dos deputados mais queridos do Congresso. Até por gente de outros partidos e que se opunham às suas ideias. Mas Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte e do PMDB, ligava para Miriam reclamando que você se alimentava mal. Dormia pouco e ficava até tarde no plenário e nas comissões do Congresso. Sabe a distância das salas das comissões até o plenário? Nunca xinguei tanto o Oscar Niemeyer. O que o coitado do arquiteto tinha a ver com isso? Coitado, quando imaginou o prédio do Congresso, Niemeyer era jovem e não pensou que um velho deputado teria que se arrastar com a sua bengala e percorrer distâncias infinitas do seu gabinete até o plenário. A melhor escola que encontrei para conhecer o Brasil a partir do topo das elites foi o Congresso. E dali pude ver como atuam as elites econômicas, culturais, jurídicas e militares por meio dos deputados e senadores que elas elegem. Assim, pude conhecer melhor a sociedade brasileira e os processos de concentração de poder, de riqueza e de cultura que são mantidos de maneira feria. Além da obra de sociólogo, de professor, de intelectual que mergulhou nos problemas do seu tempo, você realizou uma obra não menos admirável, a construção de si mesmo. Você falou isso depois que eu parti. Sim, mas você já tinha ouvido isso de mim. Talvez não com essas palavras. Sua amizade é que me fez melhor do que eu era, na verdade. No fim da Constituinte, o partido se recusou a votar a nova Constituição e você criticou isso dentro e fora do partido. Era preciso lembrar, até para os marxistas, que Lênin sempre foi um adversário realista, mas flexível das ilusões constitucionais. A pressão para não votar a Constituição partia de um ponto de vista míope, que via os chifres maiores que o boi. Claro, a Constituição era desigual. Com alguns avanços, mas sem atender as nossas bandeiras de luta, ela ficava aquém do que eu, marxista e socialista, sonhei e busquei. Aquém do necessário para uma transformação estrutural da sociedade. Mas ficar aquém, todavia, não é o mesmo de só servir para a lata de lixo da história. Sempre fui um militante solitário, desde os idos de 1940. Somos o que fomos, ou então não somos nada. Ajudei a fazer uma Constituição que começou tentando ser a melhor possível e acabou sendo aquilo que merecemos. Você disse que em algum lugar que ama a literatura brasileira. Por quê? Porque ela é a única literatura que possuímos. Vou além. Amo a Universidade de São Paulo e outras universidades, pois elas podem nos levar além daquilo que possuímos. Que o futuro nos permita construir a universidade que está nos nossos corações e mentes e nas necessidades do povo brasileiro. Uma universidade que abrigue todos os talentos, não só os das classes dominantes, mas também das classes de baixo, da classe média em proletarização, dos trabalhadores da cidade e dos campos, dos negros e todos os oprimidos. Que seja extinta a cultura da ignorância, que diz que o povo não precisa nada disso para ser feliz. A nossa resposta é que o povo precisa não só de alimentos, de habitação e de assistência médica. Precisa de cultura, de consciência crítica para ser capaz de universalizar a cidadania e contribuir para o crescimento da civilização moderna. Espírito crítico para combater não só uma elite de espírito estreito, que tornou miserável um país rico, mas para combater esse pensamento que instrumentaliza a tecnologia e se deixa escravizar por ela. Esse pensamento que leva países como o nosso a abandonar a pesquisa básica construída pela imaginação científica, filosófica e artística. Seremos capazes de construir uma universidade nova como alicerce da renovação da civilização, no sentido de eliminar a barbárie e criar uma sociedade verdadeiramente democrática, igualitária, na qual reine a felicidade humana? Esta é a pergunta que nos cabe responder. Quanto aos partidos, ou eles mudam seu modo de ser, ou a sociedade civil passa por cima deles como um trator esmagando-os. O tempo não oferece respiro ao rancor, ao rancor autodefensivo das classes dominantes. Ao contrário, ele põe as burguesias dos países-chave da periferia contra a parede. Ou elas buscam alternativas próprias e independentes, abertas à revolução democrática, ou elas irão pelos ares, com sua ordem social pervertida, de privilégios seculares. No final do segundo mandato de deputado, voltei para casa. O aprendizado no Congresso havia terminado. Agora, era preciso cuidar da saúde que restava. Você ainda teria tempo de ver um amigo e ex-aluno eleito presidente da República. E se alegraria que um ex-metalúrgico sucedesse? Na posse, Fernando Henrique Cardoso teve um gesto em comum. Antes de prestar juramento à Constituição, pediu licença e desceu ao plenário do Congresso. Foi abraçar o velho professor. E eu lhe disse no ouvido, Veja bem, Fernando, eu não crio gatos, crio tígrinos. E lhe desejei boa sorte. O resto não sei. É história. Antes de ir embora, uma palavrinha. Você não precisava fazer o que fez, mas me deixou emocionadíssimo. Sair doente, se arrastando com sua bengala para me comprar uma gravata de presente de aniversário. Para que isso, meu amigo? Irmão, não pude entregar pessoalmente. Eu não estava em São Paulo. Logo fui para o hospital, de onde não saí mais. Seu neto me entregou. Depois que você partiu. Que bom. Gostou da gravata? Isso é pergunta que se faz. Já usou? Só quando for te encontrar de novo. Música Música Amém. 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 e eu não queria deixar de dizer o que quero dizer. Então, eu peço licença para um minutinho. A amizade entre Florestan Fernandes e Antônio Cândido foi fraterna, intensa e muito especial. Nada indicava que eles fossem ser grandes amigos, porque eram pessoas muito diferentes pela origem social, pelo temperamento e pelo estilo intelectual. Florestan Fernandes era filho de mãe solteira, empregada doméstica e analfabeta, da qual ele tinha um admirável orgulho. Já Antônio Cândido era filho de uma senhora casadíssima e alfabetizadíssima, mulher de um médico muito culto e bem-sucedido, numa casa em que se falava francês fluentemente. Florestan era impetuoso, conflitivo, um gigante para trabalhar, com natureza de líder e gostando de aparecer na primeira fila dos combates de que participava. Antônio Cândido, pelo contrário, era o equilíbrio em pessoa, ameno, também um gigante para trabalhar, mas não gostando de aparecer e preferindo dar bons conselhos na sombra. Pois bem, esses homens, que em princípio não deveriam simpatizar para não dizer que deveriam ser adversários, foram amicíssimos e companheiros em toda a linha durante a vida inteira, sob o signo do socialismo, da lealdade aos pobres do Brasil e da confiança no papel de vanguarda de regeneração do trabalho universitário. Sem desconhecer os imponderáveis das simpatias pessoais, era uma aliança política entre o ímpeto popular progressista, sequioso de luzes e de transformação social, e a convicção socialista de uma pequena fração da elite brasileira, também sequiosa de transformação social, pois tinha certeza do caráter inaceitável das relações sociais em nossa sociedade. A beleza desta amizade entre Florestan Fernandes e Antônio Cândido dá testemunho do acerto desta aliança, derrotada em 1964 pela ditadura e agora, de novo, pela vitória da extrema-direita no Brasil. Era isso. Muito bom, professor. Doutor Christian, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Fábio. É um prazer, uma honra estar com o professor Roberto, com você, Fábio, para discutir aquilo que eu considero ser a nossa arqueologia, a nossa condição de possibilidade hoje, o trabalho intelectual na USP, dada por esses dois grandes pensadores, e que, nesse momento, a gente sente profundamente a ausência, profundamente aquela voz que a gente precisaria para entender mais proficuamente como foi possível isso, que durante a peça até aparece um momento em que, se não me engano, Antônio Cândido diz assim, Cuidado, porque a qualquer momento a barbárie pode voltar. O trabalho da civilização é um trabalho permanente. Ele não comporta descanso, aberturas, tréguas. Acho que é um momento muito oportuno para essa peça, porque é uma peça centrada na amizade de duas pessoas, de dois intelectuais, e que é uma discussão também sobre qual a natureza desse laço. A gente pode pensar que é um encontro feliz entre duas vidas que se entranham, mas é também, como ressaltou o Roberto, uma conversa entre classes, entre origens e trajetórias diferentes. Um vindo por garçom que vem de um encontro mal resolvido, até tematizado na peça, de sua mãe, com um pai incógnito, ou talvez procurado, não procurado. Uma questão sobre as origens pendentes, uma questão, inclusive, que o colocava de uma maneira diferente em relação ao que é o Brasil, ou brasilidade. E, do outro lado, alguém que vinha das camadas médias, que vinha de uma boa instrução, que tinha lido e se apaixonado por Fausto aos 13 anos, que falava línguas, e que, vamos dizer assim, essa trajetória diferente foi posta à prova com os tempos da ditadura. Uma maneira como cada qual viveu a distância, cada qual viveu a vulnerabilidade, a opressão. Você pergunta sobre o suicídio, Fabio. Eu não conhecia esse momento, mas me parece compatível com o que a gente viu, particularmente na forma como o Florestan vai tematizando essa passagem de Vicente para a Florestan. é um trajeto, é uma questão que é muito presente hoje no Brasil. Acho que ela não é indiferente ao que está acontecendo. Ou seja, não é fácil você mudar de classe, não é fácil você sair de uma posição e chegar à outra. Não é só uma adversidade que você tem contra si, da acumulação de cultura, da acumulação de capital. É uma transformação psíquica difícil de suportar, porque ela coloca em questão agudamente as suas origens, seus laços de pertinência, de fidelidade com as suas origens. Ela te lança num espaço onde você é um estranho, ou a gente vê isso muito na peça, você é alguém que não pertence àquele lugar, você é alguém que não é propriamente reconhecido, reconhecido, que é um intruso. E acho que é aí que entra o papel da amizade, não só dessas duas pessoas, nessa história tão importante, mas o papel da amizade para o nosso momento. Foi nesse momento que, vamos dizer assim, o braço de Antônio Cândido, a escuta de Antônio Cândido, parece que funcionou como essa mediação necessária para que o conflito, de estar num lugar onde você não é propriamente reconhecido, pudesse trabalhar produtivamente, pudesse ser levado, talvez até esse momento, para o que existe, uma tentativa de suicídio. Nunca se sabe, não é muito legal a gente especular sobre motivos, causas e razões nesse ato tão grave. Mas, tomando isso um pouco assim como uma alegoria de Brasil, como um paradinho para o nosso momento, que tipo de amizade é essa que a gente precisa para hoje? Eu, assistindo a peça, me lembrei da discussão que o Antônio Cândido faz, acho que em um dos prefácios à Raízes do Brasil, sobre o homem cordial. Ele diz assim, o homem cordial não é um homem bonzinho. não é o homem capaz, vamos dizer assim, de ter bons afetos, mas é aquele que consegue uma certa distância instrumental em relação às coisas. O que Antônio Cândido e Florestan Fernandes conseguiram é justamente ultrapassar o nível da cordialidade. Um outro tipo de laço, de transparência, de autenticidade, que não escondeu o conflito, que não escondeu a diferença, que fez com que essa diferença fosse... A peça tem esse tom de adversidade, ela tem esse tom de... Olha, nós não somos iguais, mas somos profundamente íntimos mesmo assim. Bom, uma das coisas que o Oswaldo demarca de maneira muito assertiva nesse texto dele é o paradigma tecnológico no qual se situou essa geração de Antônio Cândido e Florestan Fernandes. Logo no começo da peça, eles discutem, olha, você... Eu nunca... O Antônio Cândido diz, eu nunca tive um fax, você ainda teve uma máquina elétrica, quer dizer, era um outro universo. Mas o mundo que surgiu, proporcionando a nós a tecnologia que nos faz ir para dentro de um teatro sem estar dentro dele, também trouxe consigo as fake news, as campanhas de ódio, o ódio em estado bruto circulando pelas redes, a degradação da política por causa do estilar desse ódio. Eu gostaria de saber de vocês, começando pelo professor Roberto, como é que Florestan e Antônio Cândido teriam interpretado o mundo que surgiu, esse mundo incompleto, em que para Florestan Fernandes sequer houve a ruptura entre a aristocracia e a burguesia, as oligarquias e a burguesia. Que mundo é esse, professor, em que a gente desembarcou agora de uma maneira tão acidentada? Como é que o senhor vê isso e como é que o senhor acha que eles teriam visto? Enfim, isso é difícil de responder, mas com muita decepção, evidentemente. A filha do Antônio Cândido conta que no fim da vida ele manifestava a decepção com o rumo geral que as coisas tomaram, né? E ele próprio contava que tinha sido um homem muito alegre e divertido até o golpe de 64. E depois do golpe de 64, ele se tornou uma pessoa menos alegre, digamos. Então, certamente, essa experiência não é a que ele queria ter. É bom, talvez, situar um pouco essa amizade do Florestan e do Antônio Cândido no seu momento histórico. Eles estavam na universidade lutando contra a ditadura Vargas, pela democracia, e num momento em que tinha havido uma espécie de aliança entre o capitalismo liberal anglo-saxônico e a União Soviética para enfrentar o nazifascismo. Então, houve uma grande... O time dos aliados venceu. Então, houve um momento no pós-guerra e no momento anterior ao fim da guerra, mas em que a guerra já estava definida, que foi de grande otimismo, em que parecia que o mundo ia tomar um rumo mais decente. E esse otimismo foi derrotado pela evolução recente das coisas. E o problema da feição que a tecnologia tomou hoje tem a ver com essa mudança. Quem sabe numa situação um pouco mais favorável, essa tecnologia ganhe também um sentido um pouco mais favorável. Mas queria retomar uma observação muito boa do Christian, em que ele fala da dificuldade de mudar de classe social e nota a atualidade desse problema. De fato, na peça, esse problema aparece, sobretudo, como uma questão individual. Mas já na peça, o interesse da questão está na sua possibilidade de generalizar. Realmente, se há alianças de classe superadoras em um determinado momento, isso abre perspectivas e não fecha perspectivas. E nós hoje estamos vivendo um momento, evidentemente, de fechamento das perspectivas. E aqui, de fato, houve também, recentemente, uma espécie de ascensão social de uma camada considerável da população que, no passo seguinte, não tinha mais para onde ir nem tinha perspectivas de avançar. Isso, certamente, fez parte da volta da virada do Brasil à direita, foi a falta de perspectiva das pessoas que puderam ascender socialmente no período Lula. Essa é uma questão muito séria e que vale a pena discutir. E eu penso que é para ela que o Christian estava apontando. Doutor Christian? Isso mesmo, Roberto. Acho que, nesse ponto, a literatura, e aqui vai uma pergunta, as narrativas, o cinema, o teatro, a cultura, elas exercem um papel decisivo, talvez mais decisivo do que em outros momentos. Porque é da literatura, é da possibilidade de a gente recontar a nossa própria história e criar focos distintos, versões diferentes, de ficcionalizar o que fomos, para onde vamos, que esse ajuste é possível. Você diria que nós tivemos um, concorrendo, para esse processo, um déficit narrativo ou uma falta de aplicação daquilo que era para o Antônio tão importante, o direito à literatura. Será que, se o direito à literatura tivesse sido, de fato, aplicado em toda a sua extensão, a gente teria cruzado esse momento tão difícil de outra maneira? uma outra, a pergunta mais objetiva que esse resgate das cartas traz, diz respeito à própria existência e ao modelo de universidade que se pretendeu criar nos anos 40, 50, 60, uma visão utópica da universidade que acabou não se concretizando, e hoje nós temos um país em que pretender esse culto pode matizar uma pessoa, pode ensejar preconceito, pode ensejar inclusive manifestações de ódio mesmo contra a intelectualidade. A grande pergunta que eles fazem é o seguinte, que universidade vamos construir? E o que a gente vê aí, quer dizer, é uma cepa de políticos que deprecia a todo momento, ministro da educação que diz que a universidade é para plantar maconha e produzir drogas sintéticas, é absurda a depreciação e o anti-intelectualismo da educação no Brasil. Eu gostaria de saber como vocês interpretam isso à luz da luta do Antônio Cândido e do Florestan por uma universidade universal e inclusiva. Doutor Robert, por favor. Um dos traços surpreendentes da peça e provavelmente da correspondência dos dois é a extraordinária valorização da universidade como elemento de transformação social. eu que já sou da geração seguinte, sou 20 anos mais moço do que eles, enfim, na minha geração já se era muito cético em relação à universidade, se apostava na política subversiva, porque a universidade já aparecia como alguma coisa, a palavra acadêmica tinha um sentido negativo para eles, a palavra acadêmica tinha um sentido muito positivo. É muito interessante, hoje, você, prestando atenção no que você lê, você nota que eles usam a palavra no sentido que para a geração seguinte já não já não era atual. E essa perspectiva da geração seguinte foi derrotada por sua vez, e isso leva, se poderia dizer bem, a aposta na universidade não deu certo, mas a aposta no movimento social fora da universidade também não deu. se tem uma derrota dupla, digamos. Mas a valorização da universidade deles é muito interessante, é um assunto que valeria a pena recapitular e revalorizar hoje, sobre o qual vale a pena pensar, porque o Florestan realmente opina que a universidade é o lugar em que se pode transformar a sociedade, transformar a sociedade e enfim, buscar horizontes novos. E essa é uma questão que eu acho que essa é uma perspectiva que nos fatos não é o que aconteceu, mas ela é uma perspectiva com muito vigor e diante da surra que o campo social tomou politicamente e é preciso reconhecer que mal ou bem na universidade muita coisa subsiste, há muita coisa hoje que subsiste na universidade e não subsiste em outros territórios sociais. De modo que eu acho que essa questão merecia ser revista e merece discussão. Doutor Christian? Então, talvez Antônio Cândido ou Floresta Fernandes sejam uma espécie de marco de pedra de espera para a qual a gente deva voltar nesse momento. Porque um dos motivos pelos quais a universidade acabou sendo facilmente envolvida por um discurso de que é lá que acontece a balbúrdia, é lá que a gente teve um ensaio disso, que eram os improdutivos, as pessoas que não mereceriam estar sendo pagas pelo contribuinte, um dos motivos pelos quais essa representação social se tornou possível foi justamente pela, talvez, excessiva profissionalização dos pesquisadores, pela excessiva valorização da nossa integração no conserto das nações em termos de pesquisa. Publish or perish, torne o seu laboratório, o seu departamento capaz de se justificar, marque pontos com o seu currículo látis, com a nota na CAPES, ou seja, houve uma profissionalização muito importante, muito, vamos dizer assim, inevitável, por outro lado, mas que talvez surgiu para a sociedade civil como um virar de costas. como uma um desinteresse pelas questões atuais, contemporâneas, pelas demandas sociais emergentes, né, inclusive, digo um paradigma para a gente voltar, porque essa participação política que os dois tiveram, inclusive, um a ponto de ser constituinte, estar presente como deputado, é algo muito longínquo hoje para a realidade uspiana, profissionalizada. que, de certa forma, se separou da política para isso, se separou da política no sentido mais brutal assim do termo. No fundo, estamos sendo acusados e criticados por algo que nós fizemos de menos, não porque nós fizemos demais. De certa maneira, nos envolvemos demais com paradigmas de eficiência e de menos com paradigmas como essas duas pessoas mostraram para a gente de verdadeiro e genuíno engajamento com o sentido universal da universidade. Vamos pensar a trajetória de um Floresta Fernandes hoje. Um periférico, garçom, nascido numa situação completamente de exclusão social, fez uma tese sobre estupirandás, os indígenas, fez outra tese sobre a integração do negro na sociedade brasileira, foi orientador da primeira psicanalista negra brasileira, Virginia Bicudo, na Escola de Sociologia e Política, tem uma ação política real e transformadora, que está até hoje aqui na Constituição, que é um marco para a defesa contra a barbárie emergente, e a gente vai dizer assim, o que mais que a gente poderia querer de um professor universitário hoje? E fez uma trajetória reconhecida internacionalmente, e a gente poderia encontrar algo parecido na trajetória do Antônio Cândido, alguém que sai da USP e vai para onde? Vai para a CIS, vai para a Marília, vai dar aula, imagina o que era isso nos anos 60, 50, quer dizer, descentralizando isso que hoje está tão piramidalmente distribuído que é o saber. Então, me parece uma ausência de conhecimento histórico, uma bobagem, que inspira essa crítica tão fácil de dizer assim, bom, a Universidade Brasileira virou uma plantação de maconha, é que as pessoas acreditam nisso. De certa forma, estou dizendo assim, a gente contribuiu, mas não da forma como está sendo dito. É o momento de voltar esses dois para refundar o que é a universidade que nós queremos. Desculpa, mutei meu microfone aqui, mas tem tantos assuntos para desenvolver a partir dessa digressão que a gente viu aí. Infelizmente, o tempo não colabora, né? Mas eu vou aproveitando a presença de vocês aqui e pedir para que vocês se despeçam. Cada um de vocês tem dois minutos para a sua despedida, né? e já agradecendo muito a participação de vocês aqui nesse bate-papo importantíssimo no dia em que o Florestan Fernandes faria seu centésimo aniversário. Professor Schwartz, por favor. Vou aproveitar 30 segundos dos seus dois minutos. Eu que agradeço a ocasião de discutir e ter oportunidade de trocar ideias com o Christian e realmente foi um prazer. Até a próxima. Muito obrigado, senhor. Doutor Christian? Olha, estou com vontade de passar o meu tempo para o professor Roberto. Eu achei que a gente tinha que mais tempo de conversa porque falando de Almos Montes, né? Professor Roberto Schwartz, me dê mais uma palavra assim de esperança de interpretação crítica para esse momento. Bom, se vocês me derem dois minutos eu tenho uma observação para fazer. Pois não, professor. Um aspecto de que eu senti uma certa falta na peça é de que tanto Florestan como Antônio Cândido ambicionavam ser intelectuais e cientistas de certo modo de ponta. Eles participavam da discussão mundial ambicionando uma contribuição de primeira plana para o trabalho brasileiro. O Florestan tinha claramente a ideia de fazer a propósito dos negros uma pesquisa que fosse de mesmo padrão que as grandes pesquisas empíricas norte-americanas. Sobretudo o trabalho sobre o... Enfim, pouco importa. E o Antônio Cândido discutia na sua maneira de trabalhar ele tinha presente o que se fazia de mais avançado em reflexão social sobre a literatura. Ele apresentou uma alternativa ao modo do Sartre, ao modo do Lukács, ao modo do Lucien Godman. Então, foi um momento em que a Universidade Brasileira aspirava fortemente à desprovincialização sem perder contato com a problemática nacional. Foi um momento em que se escapava de um mundo muito atrasado, muito limitado, com uma caminhada realmente fulgurante, muito acelerada, uma coisa de uma geração passar do mais atrasado para o mais avançado. Isso dava uma espécie de euforia à vida intelectual brasileira que hoje é muito difícil de imaginar. Hoje, por exemplo, se nós temos uma senhora ou uma moça trabalhando na vacina contra o coronavírus em Londres, isso é a contribuição do Brasil. Naquele período, estavam querendo inventar a vacina aqui. então havia uma atualidade e um vigor no esforço intelectual em alguns setores, não em todos, em alguns setores da vida cultural brasileira, que era muito notável e que contribuía para que houvesse uma perspectiva real de superação. essa possibilidade ela não desapareceu, ela se tornou muito improvável, mas ela não desapareceu e, em parte, a nossa falta de perspectiva hoje é também uma falta de pique, uma falta de fibra. Com mais fibra e mais energia, pode-se apostar em perspectivas superadoras. Enfim, era isso. Muito bom, muito obrigado, o senhor. O doutor Christian tem mais 30 segundinhos, se quiser usar, fica à vontade, 30 segundos. Isso. Então, eu estou honrado aqui conversar com o professor Roberto, de quem a gente leu os trabalhos, que horas são, o senhor Machado de Assis, desde pequeno, eu acho que muito legal isso, a gente se sentir assim, parte de uma certa cadeia de transmissão. Acho que o Brasil, ele tem uma juventude, o USP foi fundado em 1934. Então, a gente tem a possibilidade de alguém que conheceu aquele que estava lá no momento originário, quando a coisa realmente começou. Isso, acho que, às vezes, a gente não tem muito em conta quando faz a avaliação da Universidade Brasileira. Uma universidade que consegue ser assim para a massa, consegue reunir 80 mil, 90 mil alunos e, ao mesmo tempo, fazer pesquisa de ponta. É um feito, porque as grandes universidades pelo mundo são universidades pequenas e focadas. As grandes, eu digo, aquelas que são de ponta nas suas áreas. Isso é obra de um sistema de transmissão muito recente que eu queria homenagear, lembrar aqui onde esses dois estiveram presentes, onde o senhor Roberto fez parte decisiva e onde a gente tenta não fazer uma decepção completa disso que nos antecedeu. Está ótimo. Olha, quero agradecer muito aos dois que participaram aqui dessa live espetacular. Quero agradecer também o convite que me foi feito para mediar essa conversa histórica. e dizer para você que tenha uma boa noite e espalhe por aí porque esse material precioso vai permanecer na internet, no UOL, na TV Democracia. Enfim, para que as pessoas consultem e conheçam esse personagem maravilhoso chamado Florestan Fernandes e uma história linda de amizade entre dois homens espetaculares nessa parceria com o Antônio Cândido. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Valeu, Fábio. Boa noite.